anteriormente em Sporting Mode Carreira Gelson Martins Chuta! Conseguiste, oh! Vitória então contra o Borussia Dortmund Canec Tira-me a polpa! Porra de alívio! Oh meu, esse alívio foi o pior de sempre Castanhos Segura! WTF! Como é que é possível? Como é que é possível o Zaglarek ter marcado? Olhe-me este remate WTF! Sueti Brilhante! O que é? Calma Pum! Gão na golo! Gão na golo! Gão na golo do Adrian Silva O equipado de Markovic William Carvalho Castanhos, jogada do que era! Ai 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 Olha! Castanhos Outra vez o Zaglarek O que é que está a acontecer? O que é? O que é? O ataque é da frango! Nós chegámos para carasso 3 remates a parte dele, 10 remates na baliza 8 remates, 5... Ok, eles chegaram melhor RASFORD, bora lá, bora lá RASFORD Mete lá o fim aos jungols Isso mesmo PUSH! Olha! SWETI! RASFORD! Não! Oh meu! Oh meu! Vocês vão ver então os próximos jogos do próximo episódio Vai ser então Esportivo das Chaves Borussia Dortmund e Moreirense Vamos então voltar à Liga dos Campeões E vai ser contra o Dortmund Conseguimos então uma vitória Na primeira fase Da Liga dos Campeões E agora vamos lá ver Se conseguimos sacar Na segunda vez Fomos já contra o Dortmund Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desta vez Mais aqui um episódio De Sporting Mode Carreira Oitavo! Já vimos o oitavo episódio Eu vou tentar trazer Dois episódios de Sporting Mode Carreira Por semana Apesar desta semana Não vai sair nenhum Mas vai sair vídeo quase todos os dias Por isso não fiquem tristes Por não ser Sporting Mas vou trazer até todas as semanas Vai sair um ou dois Por isso não se preocupem Então é mas é agora Focar-nos No nosso episódio Como podem ver No último episódio nós fizemos Três jogos Empatámos os três jogos Para a Liga Dois para a Liga E um para a Liga dos Campeões Muitos de vocês ficaram todos Fudidos mesmo comigo Vou mesmo dizer com estas peletras todas Porque eu fiquei empatado Porque eu empatei a três igual Com o Real Madrid Depois de estar a ganhar 3-1 Eu sei só É verdade Desculpem Desculpem mesmo Fonix É o Real Madrid também Era um bocado estúpido Ganhar 3-1 ao Real Madrid Assim fica um bocado mais realista O empate Mas já Na Liga estamos com 20 pontos Empatados Com o Benfica Nós vamos jogar agora contra Nós vamos jogar agora contra Nós vamos jogar agora contra o Desportivo das Chaves Que está em 5º lugar Por isso não vai ser um jogo fácil Como estão à espera que fosse Depois O Braga Que é o gajo do Desportivo das Chaves Também é o melhor marcador Nós temos o Rastford Também lá perto E é isso O Benfica Não sei contra quem vai jogar Mas também prefiro não saber Mas é avançar Poder fazer treino Mas não me apetece fazer treino Sinceramente Mas é jogar Encontro Vamos ver o que é que eles têm aqui No nosso plantel Rastford Está lhe a dar a boi agora Por isso não vai tentar Voltar com os golos Aos golos com o Rastford E manter os golos com o Castanhos Bora Gelson Gelson muito bem Aqui Mete o Rastford Rastford volta aos golos meu Castanhos Castanhos E é o Castanhos meu É o Castanhos Marca Rastford Marca Castanhos Não estou feliz Parece que não estou muito feliz É verdade Porque eu queria que fosse o Rastford meu O Rastford precisa disto Precisa voltar aos golos meu Ó Aqui não consegue E depois logo volta PUM Meu Castanhos está em alta meu Castanhos na liga Já marcou quantos? Dois golos Já parece pouco Mas na liga dos campeões O gajo leva três Fónix liga dos campeões What? What? Não? Ai meu Deus Não comecem essas bostas Bora Gelson Bora Gelson Oi Gelson Bem Ai Porquê te roubaram o Gelson mesmo Oi Adrino 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 Entra Adrino Oh fuck sake Grande ataque meu Se não tivessem derrubado Ai se não tivessem derrubado Se não tivessem derrubado Se não tivessem derrubado Se não tivessem derrubado o Gelson era a grande jogada E agora é gol Para a libera Pá Olha que merda Mete já no Brano Ruiz Isso mesmo Bora contra-ataque Bora Pá o temos de atacar muitas vezes Temos que atacar mais Um zero não é suficiente Castanhos é o segundo gol Oh meu What the fuck What the fuck Que porra de avançado meu Grande avançado meu Não não Castanhos Castanhos de parabéns Está a jogar para corno meu Este gajo está a jogar para caraças Está a fazer exibições Tremendas Tops Fantásticas Imparáveis Espetaculares Estou a dizer Palavras ou calhas Mas Enfim Dois gols em dois jogos Em um jogo Ah Basicamente E o Rásford 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 Marca lá gol Bora 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 Adren Silva Pera aí Pera aí Tivemos de substituições Eu lembrei-me agora Que temos jogo Contra o Borussia Dortmund Contra o Borussia Dortmund a seguir Por isso temos de poupar os jogadores E lá está Como o Bruno Bralista queria jogar E nós temos de poupar O Adren Silva Fica perfeita esta aqui Esta Esta substituição Vamos meter O Joe Campbell Obviamente O Joe Campbell está sempre a jogar E poupa o meu Gelson Martins Shit 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 Ok O objetivo é marcar com o Rásford Vá lá Nós conseguimos Joe Campbell Joe Campbell Vai lá Mete No William Mede-me Carvalho Rásford Mete no Joe Campbell Isso Rásford vai lá para a frente Vai lá para a grande área Agora o Rásford vai entrar Rásford vai entrar Cabeça Gol Aos noventa Caraças Aos noventa Rásford Mete fim aos dejun de golos Meu Muito bem Rásford Finalmente Muito bem É isto que eu queria Fuck yeah meu É dar tudo por tudo ainda Para o gajo marcar e consegui Uou Consegui voltar aos golos do Rásford É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Mas só consegui ter a vitória Como podem ver O Castanho desmarcou 2 golos Pude ter feito um atrico Mas eu trabalhei mais Para o golo do Rásford E sinceramente É melhor assim Ter 2 É melhor ter 2 atacantes Em forma do que ter só um Em grande forma Estão a ver Por isso Yeah Foi esperto Foi esperto Vamos então fazer o treino Nesta semana Mesmo antes do jogo contra o Dortmund Vamos então treinar o Alan Ruiz Pelas vezes o Matheus Pereira Ricardo Gai e Bruno Paulista Basicamente jovens assim E os jogadores que nós não usamos Eu sempre disse isso Por isso o treino é só para tipo Dar encher chorices para o vídeo Não é bem assim mas sim Bora lá Matheus Pereira chega aos 76 Porque tu vais jogar contra o Dortmund Não se esqueçam que o Matheus Pereira É jogador príncipe titular Na Liga dos Campeões No último jogo com o Elias Staben Ganhámos 1-0 em casa Com o golo de Castanhos E com um grande trabalho Técnico Ou individual Do Gelson Martins Vamos ver se desta vez Conseguimos então uma vitória Vamos primeiro a fazer a equipa Só que como podem ver Esta é a nossa equipa Basicamente é outra vez Outra formação Já com o Barco Vids a segunda avançada Mais ou menos O Castanhos é a ponta de lança O Matheus Pereira O Gelson Martins Pronto nas pontas O William Carvalho O Adrian Silva O Jefferson Como é habitual Na Liga dos Campeões O Coates Desta vez o Douglas O Cedric E o Patricio Vão meter então O Beto A jogar para a Taça de Portugal E contra o jogo da Légia de Varsóvia Contra a Légia de Varsóvia Na Liga dos Campeões Então é isto pessoal Deixe o vosso mega like Me está a chegar aos 200 Já sabem É a marca de Sporting modo de carreira Apesar de Não chegarmos lá Tem que ser Porque é Sporting E Sporting é Não me interessa Pessoal vamos então Com a máxima garra Para jogar frente ao Dortmund Em casa deles Não sei onde é que é Bora Tira 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 Não Oh meu Abomayang Tinha que ser o Abomayang Tinha que ser a porra Abomayang a marcar Já estamos a perder pessoal Nós nunca perdemos nenhum jogo Na Liga dos Campeões Até agora Até agora Digo bem Não 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 Bem Patricio Gajam-me get Tira a bola Despaixa a bola Despaixa a bola Despaixa a bola Esca puta de What the fuck What the fuck Este golo Foi Awesome E ao mesmo tempo Estúpido da minha parte Fosca-se Nunca dá para tirar a bola Daquela forma Tentei tirar Puma É que quando eu vou cortar a bola O gajo não tem reação Caralho Oh que caralho Já estamos a perder de legenda Porra Não vamos perder Não vamos perder Basicamente Não vamos perder Anda Matos Pereira Corre mais que esse gancho Matos Pereira Matos Pereira Bora Matos Pereira Alguém para o outro lado Bora Markovic Ai esse que remato foi tão podre Castanhos 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 bem Não percais a bola Castanhos Bem Bem no Castanhos Agora no Adorendo Silva Adorendo Silva O que vai fazer Isso foi bem Foi seguro Seguro Ai esse remato de Cedric Foi o Cedric Não foi grande remato Bora lá Coates Para a cabeça Não é o Douglas Oh Ok Estão na hora de posições de futebol Não está lá resultado esta tática Não sei porque É estranho Por isso eu vou meter então Quatro Quatro Não sei onde é que isso está Esta tática super hiper mega avançada Com dois avançados Eu vou jogar mesmo assim Eu vou jogar mesmo para marcar um golaço do Caraças Eu não posso Jogar pelo seguro Tenho é que marcar meu Nem vou encontrar desculpas Tenho que tirar um médio Não O que é que eu vou fazer Tenho que tirar alguém Pois não sei E vou meter O Hasford Hasford Vamos meter O Markovic A médio Ofensivo Quase segundo avançado Basicamente A médio ofensivo Mas já entra com o Adrien sozinho ali em meio campo Bora lá pessoal Se isto não der Também Também é um bocado estúpido o que estou a fazer Mas se isto não der Não dá nada Bem já está a pressão Bora lá Bora lá Temos o teu ataque Bora Castanhos Tu não estás morto Bora lá Bora lá Castanhos 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 GOL GOL Castanhos Não falha Não desilude É marcar em cada porra de jogo Marcou até agora Sempre Mas sempre contra o Borussia Em dois jogos Não interessa Foscas Até me baralhei dizer o nome dele E consegui Foi a recarga Mas não interessa Bora Mesmo a seguir na substituição Consegui-me marcar golo Agora é Empataram e consegui dar a volta Bora lá Mete Mateus Pereira Oh meu Deus Mateus Pereira Markovic Não Não Espera aí Mais última substituição Vamos fazer então agora a nossa última substituição Última não Vamos tirar o Adriano Silva Vamos meter o Meli E vamos meter quem? Oh meu Deus Temos que tirar ali o Mateus Pereira Joel Kebler vai entrar pelo Mateus Pereira E depois vou trocar ali as posições É agora pessoal Vamos conseguir a porra do empate Vamos ver o que eu conseguir Meli Meli Gelson Martins Gelson Martins Gelson Martins Não É possível Não Markovic Eu perco as a bola Markovic Bora lá Markovic Bora siga Markovic Eia que falta Marco Vem Dei da vantagem Porcaria de passo de Meli Aqui não sei o que Gelson vai fazer Gelson vai cruzar Cruza RASFORD Cabeça Oh meu porra porquê que eu me chiquei tanto RASFORD Porquê que estás em coisa de pés afinal Tanta coisa ninguém marca É agora Markovic Falta árbitro É falta Ainda temos a bola Temos a bola ainda Gelson Martins Entra para dentro Mete Mete Oh meu Deus Foi ao fucking poste Não acredito Foscas Ai vou com estas merda Não isto é muito injusto Muito injusto Isto vai lembrar o jogo do Real Madrid Sporting Na vida real Não muito injusto Muito injusto só Muito injusto Nós tínhamos tipo Jogado Para ter um empate Ou uma vitória Tal como o jogo Exatamente como o jogo Do Sporting contra o Real Madrid Na casa deles Fónix Que injustiça Mereciamos exatamente Epa Mereciamos tanto a vitória Foscas Oh Dez remates Oito à baliza Não venham dizer Jogas mal para caralho Olha chupa-me aqui Dita e ganha esta merda Foscas Eu tenho metido sempre Basicamente todos os jogadores a treinar Os mesmos jogadores sempre Por isso Me dá simular tudo Mateus Pereira, Leandro Ruiz Ricardo Esgaio E quem que era o outro? Acho que é O Bruno Paulista Têm sido basicamente os mesmos O Maduus Pereira que bosta Teve um F Leandro Ruiz vai para o Caraças E de resto não sobe nada Estes treinos Pensando agora para o último jogo deste episódio Temos com 23 pontos Mas também com o Benfica Com os mesmos pontos que nós E com os mesmos jogos que nós O Estoril já tem um jogo a mais Está a 3 pontos ainda nós Por isso Basicamente este campeão está a ser disputado Entre mim e o Benfica Entre o Sporting e o Benfica Vamos jogar agora contra o Morirense Deve ser uma equipa fácil Por isso vamos jogar com a nossa equipa Mais forte Neste preciso momento Com o que nos tem dado Resultados bons É assim que vai ser basicamente A minha equipa Pessoal não vou mexer nada É a nossa melhor equipa Depois logo na segunda parte Se vê o que vamos fazer Não vou mudar nada Porque precisamos dos nossos jogadores Os nossos melhores jogadores Que estão em forma Por isso é pessoal Deixem o vosso mega like 200 likes Já sabem a meta aqui de Sporting ou de carreira Apoia aqui assim Sempre o nosso canal Estamos quase Quase não Mas estamos a caminho dos 6000 Por isso pessoal Muito obrigado aí pelo apoio E vamos então a isto Ok 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 já começa Já começa meu Vai fazer bosta Provavelmente Ya por fim meu William recupera Castanhos Castanhos vai marcar outra vez Ah caraças Castanhos está on fire Mas agora falhou Vai lá Vai no risco para o cruzamento Ah não Uh Foi esse que está a ganhar o Benfica Oh my fucking god Que eu continue assim por favor Bora Ziglar anda lá Ziglar anda lá Anda Mete no Ra'sford Por favor Ra'sford Consejas ganhar isso Consejas Olha a bola E ainda continua com a bola Vai 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 Agora anda para dentro Ai eu não acredito meu Pfff Que bem jogado meu Não conseguimos marcar um golo meu Ok que a primeira parte pessoal Nós não estamos a conseguir criar oportunidades perigosas É pá que me metam medo Vá a baliza Oh do Moreirense Não sei quanto é que o de remate que nós fizemos Acho que fizemos 3-2 Nem sabia Mas pronto pronto Temos que acordar Temos que começar a atacar como deve ser Por isso vou meter atacando Ra'sford É uma boa posição aqui Castanhos 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 Arrematar vai salvar o jogo outra vez Castanhos outra vez Caraças Nós descobrimos não O Sporting descobriu aqui uma grande Um grande jogador Eu nem sei porque que o Sporting Na vida real ainda insiste em meter O André na segunda parte em vez deste gajo Este gajo Pelo menos no FIFA é awesome Olhem isto Olhem isto Tem uma potência de um remate BOOM Mas agora o Ra'sford estava muito desaparecido Castanhos Deixa o Ra'sford também marcado se fechava Não 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 Ai o que que é isto Ai Tanta uma burrada do Oh For fuck sake meu Isto foi tipo o golo mais burrado E what the fuck de sempre Isto foi tipo Boé a brincar meu O que é que foi isto Oh olha Foi ao posto Depois este gajo Ah foi na mão O gajo cortou com a mão Bora lá Tens que aproveitar que o Benfica supostamente tinha a perder conferência Bora lá Bora aproveitar Castanhos Lá vai Castanhos Desmarca o Ra'sford Desmarca o Ra'sford muito bem RASFORD GOOOOOOOL Aí está Grande dupla Mais uma dupla imparável Não é nada de base doce Nem nada de Castanhos Nem de Ra'sford e doce É mesmo Castanhos e Ra'sford Não O Sporting tem altos avançados Aqui no FIFA meu No FIFA tem altos avançados O base doce apesar de ser velho Está usinado e olha Mesmo assim jogava para caraças Temos 3 grandes avançados Nem é preciso ter com a parada do Ra'sford Que corta Elias Mete no Ra'sford Está sozinho Ra'sford Vais ser individualista Vais passar o Alan Ruiz Vais passar o Alan Ruiz Cai A sério árbitro A sério Elias Ben Willem Carvalho Siga Siga Ra'sford Bora lá Já meteste o filho no teu jogo de gol Já estou feliz Já estou feliz NÃO Ah fuck Estou com pressão Cuidado E agora estou pressionado Vai com o Ates Foi falta E acabou o jogo Conseguiu os 3 pontos Foi um bocado arriscado este jogo Foi mais Como é que quer dizer Puxado Mas não foi assim tão facilitado este jogo Por acaso Pensámos bem nisso E mais uma vez Castanhos a marcar gol Castanhos provavelmente Nem sei Deixe-me confirmar Neste episódio Ele marcou Nos 3 fucking jogos Nos 3 fucking jogos Vamos acabar por aqui O próximo jogo Então para o próximo episódio Vai ser contra o Legia Vamos começar com o jogo contra o Legia E depois vamos ter Um clássico Vamos ter aqui um clássico Frente ao Porto Já jogámos então o Derby Frente ao Benfica E conseguimos uma vitória de 2-1 Será que conseguimos também vencer O outro grande Aqui na liga Que é o Porto E depois vamos contra o Setúbal A acabar o próximo episódio Legia Porto E Setúbal Vão ser os próximos Jogos do próximo episódio Pessoal deixem o vosso mega like Estamos em primeiro lugar Isoladinhos ali na liga Estamos em terceiro lugar Com menos um ponto Que o Borussia Na liga dos campeões Por isso Temos mesmo que obrigatoriamente Ganhar ao Legia de Varsóvia No próximo jogo Do próximo episódio E pessoal O Castanhos Está super OP Está super mesmo Iper mega OP Marcou em todos os jogos Deste episódio Contra o Primeiro jogo Já nem me lembro contra quem foi Mas marcámos 2 golos com ele Contra o Borussia Ele marcou mesmo Mas não foi possível Ou não foi o suficiente Para conseguirmos a vitória Como podem ver temos ali 4 golos com ele Está nos melhores marcadores Da liga dos campeões O que é awesome E na liga conseguiu marcar aqui E assistir para o Rásford Na mesma E manter o Rásford como O melhor marcador da liga Pessoal Deixe o vosso mega like Espero que tenham gostado deste modo de carreira Apesar daquela derrota com o Trovo Borussia E estamos a dar-lhe boé neste FIFA Finalmente Estamos a dar-lhe bem Em termos de resultados E de jogos Por isso Espero que tenham gostado de gostar Aumentam gosto de 200 likes E o próximo episódio vai sair Então na próxima segunda-feira Este vídeo está a sair quarta Por isso Espera em ter a segunda Eu sei que é um bocado lixado Mas até lá tem Portsmouth Modo de carreira Intermilão Modo de carreira E a série que ganhar Entre o Road to Division 1 E o Road to Gold Com o Jalson lendário No domingo É o que vocês decidem Por isso é só Espero que tenham gostado Subscrevam-se pela primeira vez Partirem Ajudem-me-se o canal Estamos quase nos 6000 Por isso bora lá Chegaram lá mais depressa O possível Porque quero fazer um especial Um especial Especial Um vídeo especial Especial de 6000 Por isso já espero que tenham gostado E fiquem bem